Mais de 700 pessoas, noivos e noivas, casaram numa cerimônia coletiva em Goiânia. O Gabriel Almeida acompanhou tudo, tá lá nesse momento acompanhando a cerimônia. Muita gente aproveitando o feriado pra casar, né, Gabriel? Boa noite pra você. Exatamente, Paulo Henrique, boa noite pra você, boa noite a todos de casa. Olha, nós estamos aqui nesse momento no Tempo da Igreja Universal, aqui na Avenida Goiás, que fica no centro de Goiânia, onde nesse momento acontece a cerimônia. Vários casais agora estão aqui reunidos, o Bispo Freitas está ali presidindo essa celebração. E a gente vai conversar ao vivo aqui agora com o Pastor Isaías Ribeiro, que também é vereador aqui em Goiânia, mas que vai conversar com a gente pra explicar um pouquinho melhor sobre isso. Pastor, um momento de muita alegria e de união desses casais, né? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Realmente, esses casais que hoje aqui estão, eles já se casaram no civil. E hoje vão oficializar o casamento, então, digamos assim, no religioso, essa bênção no altar. Então, é um momento muito importante. É um momento importantíssimo na vida deles, porque hoje em dia a gente vê aí tantos casamentos, tantos casamentos sendo desfeitos. Então, hoje com essa bênção de Deus na vida das pessoas, que esses casamentos realmente venham a permanecer. Que a bênção de Deus realmente seja completa na vida deles. É isso que nós acreditamos. Obrigado, senhor, pelas informações. E é importante a gente dizer que tem casais aqui que se conheceram há um ano, mas casais também que se conheceram há 62 anos atrás e estão hoje renovando, né, Pastor? Exatamente, são pessoas que já vivem juntas e elas, então, vieram aqui buscar uma direção, como foi ouvido agora, uma palavra, uma direção. Uma vez essas pessoas buscando essa bênção, com certeza esse casamento vai permanecer e o fruto desse casamento, que são os filhos, vão também nascer e crescer com essa bênção. Boa noite de muito amor aqui, viu? Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Gabriel. Felicidade aos nubentes, aos noivos. Os nubentes seriam os noivos. Coisa boa, festa bonita.